Música A partir do dia 22 de agosto, serão abertas as inscrições para o processo de seleção socioeconômica e acadêmica para obtenção de Bolsa de Inclusão Social da Fundação Araucária. As informações com Bruno Petri. Podem participar estudantes aprovados por meio do sistema de cotas sociais e que estejam matriculados regularmente em um dos cursos de graduação da UEL. O programa disponibiliza bolsos para estudantes participarem de projetos de pesquisa e sanção conveniados à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UEL, a própria EPG. O estudante deve preencher o formulário de estudo socioeconômico e entregar assinado junto com a documentação exigida. A entrega da documentação e do formulário e a entrevista social devem ser agendadas na Secretaria do Serviço de Bem-Estar à Comunidade da UEL, o SEBEC. Informações na página do SEBEC e no site da UEL.